Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui um pouco de um pouco de um pouco, cada um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco. Eu não sei se que eu sou uma coisa que eu estou com um pouco mais de um pouco mais de um pouco. O cara nos lembramos de uma primeira hora, onde ali vamos, uma vez de um dia. A dia 3 e.20 anos, quando estamos sofrendo, um dia, um dia, um dia que vai ter um dia, um dia que vai te amar, um dia que vai te amar um dia que vai te amar Música Música O que você acha que vai dar uma vez? Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Mijamahina Anandam Koso Mijamahina Anandam Koso Mijamahina Anandam Koso